Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me perdiça, vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me perdiça, vou pegar você E cheguei chegando, tô cheio de limpa Na boca do corpo, em qualquer esquenta Não faz isso não, ninguém guia Eu me perco todo, o meu pandeiro que é a alma, me dá, vamos chorar E eu fico louco, louco pra te vencer E descer até o chão, abre a porta pra geral Mas se não, não dá, não, já está com o que aí Agora é a minha vez O suco, o briga, o tamborim, que me perdiça, vou pegar você Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim São Paulo, é carnaval, tchau! A coisa linda, a luz do prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me perdi, eu vou pegar você A coisa linda, a luz do prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me perdi, eu vou pegar você Eu sigo enxugando, tô cheio de rima Na boca do povo, em qualquer esquina, não vai ver se não tem briga Eu não perco todo, meu maneiro quebra, meu cabelo chora e eu fico louco Louco pra se mexer, ir com freio até o chão Abra a roça pra geral, bate na palma da cor Tá dançado em funk, aê, agora vem a minha vez Forçando o cuí, cantando e repica, eu quero ouvir você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Obrigado por assistir.